Juliana é encarregada de vendas numa indústria que fica em Aparecida de Goiânia. Ela não pertence a nenhum grupo de risco e vai tomar a vacina contra a gripe no local onde trabalha. Isso é possível porque ela está pagando pela dose. É um privilégio, nossa, ainda mais como está vindo forte a gripe, então é um privilégio que a empresa está nos dando e a gente está gostando mesmo. O Heitor tem 7 anos e veio tomar a vacina no trabalho da mãe, a Raquel. Doeu? Não, eu sou forte. É claro que a mamãe fica toda orgulhosa por proteger o filho da gripe. Como ele é asmático, é importante ele tomar essa para prevenir as outras coisas que podem aparecer através de uma gripe. Nessa empresa, cerca de 20 pessoas dentre funcionários e familiares dos profissionais da indústria foram vacinados. Isso foi possível porque a empresa comprou as doses do SESI, o Serviço Social da Indústria, que por sua vez comprou diretamente do laboratório cerca de 200 mil doses e até o momento já vendeu 45 mil delas. É muito importante estar imunizando a força de trabalho do estado de Goiás nesse momento, um momento importante para cortar qualquer disseminação desse vírus. A empresa comprou as vacinas por um preço mais em conta e repassou o valor para os funcionários com desconto em folha. Uma comodidade para todos que vão ser imunizados sem sair do trabalho. A gente fica muito feliz de receber a imunização da vacina aqui no nosso local de trabalho mesmo, com muita facilidade, dentro do nosso lugar e se sentir cuidado. No SUS, a vacina vai ser gratuita e do tipo trivalente, que protege contra duas cepas do vírus influenza A e uma influenza B, somente para quem tem alguma comorbidade. A previsão é que esteja disponível na rede pública em abril. Já na rede privada, a campanha de vacinação já começou e a vacina da gripe já está disponível por cerca de 110 reais e é quadrivalente. Não precisa agendar, as pessoas podem vir na sala e fazer suas vacinas, trazendo crianças também, idosos, que são o público de maior alvo a princípio. Esse ano, a vacina é mais potente e indicada para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. É uma vacina mais potente, que garante uma proteção maior e também mais duradoura. Então, os idosos vão poder receber essa vacina, que é a vacina high dose para influenza. A vacina também já deve estar chegando, uma vacina também que traz uma proteção muito maior. A vacina também pode receber a vacina de vacina de vacina de vacina.